Eu achei o substituto do TikTok, onde vai te render muito dinheiro, então fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar qual aplicativo é esse e como faz pra você fazer o cadastro nele logo. Fala pessoal, beleza? Tudo bem, é o Paulo, galera, e bom, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um aplicativo muito bom e muito simples, que é praticamente um substituto do TikTok. Ele tá pagando muito bem, e o melhor de tudo é que você pode sacar esse dinheiro pelo Pix. Ele é praticamente um kawaii, um TikTok misturado assim, onde pra ganhar você indica, pode ganhar indicando também, o valor é muito bom. Então antes de eu começar, só quero me apresentar, o meu nome é Paulo, e aqui nesse canal tem vídeo novo todo dia, aos meio-dia. Então meio-dia vai ter vídeo novo aqui ensinando pra vocês a como tirar um dinheiro aí usando apenas a internet, usando o seu celular apenas. Você já consegue usar todos, praticamente todos os aplicativos que eu trago aqui. A maioria quando eu trago no computador tem a versão pra Android também, não é no caso do vídeo de hoje, no caso do vídeo de hoje só tem no celular mesmo. Então é o seguinte, claro que se você pode baixar pelo emulador no celular também, aí vai de você. Então, não vai rolar muito, bora direto pro vídeo. Então pessoal, o aplicativo que eu tô falando pra vocês é o Tik. Ele funciona de uma forma muito boa, então eu vou pausar aqui os vídeos, não vou deixar passando aqui, já vou ir pra pensa pra mostrar pra vocês. Como ele funciona? Você percebeu ali que o layout inicial é até parecido com o do TikTok, o nome é parecido, o layout, a fotinha ali é parecida também com o TikTok, mas não é o TikTok nem da mesma empresa que o TikTok. Então é o seguinte, vou estar deixando aqui na aba inicial pra mostrar pra vocês. Pode ver ali que ali no canto superior tem um baúzinho onde ele tá enchendo, onde ele tá girando, quanto mais assisto o vídeo. Não vou deixar assistindo o vídeo por causa de direitos autorais aqui do próprio YouTube, mas vocês sabem como funciona, né? Quanto mais você assiste, mais baúzinho gira e mais moedas você recebe por isso. Aí tem vários mecanismos pra você ganhar moeda infinita, como deixar o auto-click rolando pra baixo pelo tempo que você quiser. E ele ficar farmando essas moedas pra você. Ou você pode vir aqui na aba, recompensa e começar a ganhar por aqui. Pode ver ali que eu tenho um saldo de R$45,00. Já vou mostrar aqui pra vocês o quanto você precisa pra fazer o saque mínimo dentro do aplicativo. Vou esperar carregar aqui pra vocês. Se eu não me engano, esse aplicativo aqui, o saque mínimo é de R$50,00. Tá bem cedo aqui em casa, tá todo mundo acordado agora, tá todo mundo em casa. Normalmente a internet tá um pouco ruim. Então, antes de eu mostrar o saque pra vocês, eu vou explicando pra vocês a forma, como que faz pra ganhar dinheiro, né? Aqui tem a aba convite no aplicativo, onde você pode estar indicando pessoas aqui e ganhando até mais de 10 mil moedas. Ganhando 10 mil moedas ali por indicação. Pode ver ali que eu tenho um total de 6 milhões de moedas ali e pra mais. Eu convidei aqui, deixa eu ver se tem como ver quantas pessoas eu convidei. É, tá com problema, mas não tá mostrando quantas pessoas eu convidei. Mas é o seguinte, como no TikTok, eu falei pra vocês que ele é até melhor que o TikTok, pelo seguinte fato. Ele, você não precisa indicar pra receber. Claro que se você indica, você recebe mais, mais rápido e mais fácil, porque você não precisa se envolver nisso. É só você compartilhar o seu código, o povo vai usar e você recebe por isso, que é mil maravilhas. Agora é o seguinte, aqui tem as opções de aplicativos e missões, onde você pode estar baixando os aplicativos e cumprindo as missões. Você pode ver ali ó, uma missãozinha ali do Banco Inter, essa primeira aqui ó, dá 411 mil moedas só pra você concluir. Claro que pra concluir, você precisa preencher esses 3 requisitos aqui. Cada requisito que você faz, você ali completa uma parte. Olha ali ó, instale e conclua o registro. Fez isso, você recebe mil. Use informações reais para preencher os aplicativos de abertura de conta, concluindo a verificação. Então você vai e faz o registro no Inter, fez o registro, você vai completar aquele outro ali. Faça um download da captura de tela, seu conhecimento facial, preencher após a reubligação. Então é só você literalmente fazer o cadastro no Banco Inter. Então fez uma conta no Inter e você recebe a moeda. Isso é muito bom porque você tem praticamente um cashback de cadastro. Você iria fazer um cadastro no aplicativo sem ganhar nada, você faz por aqui que você ganha moedas e pode retirar dinheiro só pra você ter feito um cadastro. Agora deixa eu ver aqui, se vai carregar, tem que carregar pra eu mostrar pra vocês. Mas se não carregar, eu vou pedir pro editor colocar uma foto aí do print do saque mínimo, que até eu não vou lembrar pra falar pra vocês, mas tá passando aí na tela, vocês vão saber qual que é o saque mínimo, porque agora eu tô gravando o vídeo e não tá mostrando. Então deixa aí pra mostrar na hora da edição mesmo. Tá bom? Então deixa eu voltar aqui pra vocês. E é o seguinte, pausa o código, não tem segredo nenhum. Você vai vir aqui, vai descer lá pra baixo, tá bom? Vai descer lá pra baixo, pode ir descendo, descendo tudo aqui que vai aparecer. Vai aparecer muita emissão pra você tá fazendo. Tá bom? Deixa eu descer aqui. É a internet mesmo que tá ruim, mas vai aparecer muita emissão. Você vai descer lá pra baixo o máximo que der, que vai aparecer a opção pra você usar o código se você for um novo usuário. Tá bom? Deixa eu esperar, vou ir descendo aqui quando eu falo pra vocês. Então você vai entrar, vai colocar um código que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Se eu não deixar o código na descrição, o código vai ser esse aqui, ó. O 25240122. Colocou esse código, você já vai começar a receber nas moedas aqui. Então aqui mostra mais especificamente o que você precisa pra fazer, pra tá indicando aqui no aplicativo. O link pra lá longe dele tá aqui na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até amanhã. Fiquem com Deus e até amanhã.